Joyce tirou a tarde dessa segunda-feira para irem todos os patrocinadores agradecer pelo apoio. Vaidosa, em uma dessas paradas ela aproveitou para dar um retoque na maquiagem. Depois, Joyce fez aquilo que mais ama, desfilou pelas ruas e pôde sentir o carinho das pessoas. Muito linda, ela ficou maravilhosa, ela tá linda mesmo, linda. Merecido? Merecido, bastante. De vestido e exibindo a faixa da conquista, o carisma da modelo atraiu olhares curiosos. Dentro do shopping, os conhecidos queriam bater foto. O marido estava junto, sempre apoiando cada passo da esposa Miss. É incentivo, a autoestima dela subiu às alturas, vou apoiar sempre, a gente se confia. Então, eu tô muito contente, eu não tenho nem, não sei nem explicar, tanta euforia. Desde sexta-feira que a gente não para. Agora, viemos para a casa da Miss para ela nos mostrar o vestido usado na grande noite. Joyce, mostra para o pessoal de casa, né, esse vestido que te consagrou Miss Plus Size Santa Catarina. Então, esse foi o modelo que foi usado no quesito elegância. A Neuza Pastel, ela arrasou com as pedrarias, com o tecido. Eu amei todo instante, eu mostrava a leveza do vestido, eu tentava desfilar com uma, né, com uma elegância que era pedido no quesito. Todos os trajes que foram usados, eles pediam alguma coisa. O traje casual, ele era simpatinho, então eu já entrei só no sorriso, né, mostrando meu nome no sorriso. Tá para vir a tua coroa definitiva, né, quando isso vai acontecer? Essa foi emprestada pela Beth hoje, para a gente estar aqui mostrando para vocês. E a coroa definitiva vai vir, eu acho que provavelmente semana que vem, espero, que eu tô louca para ficar com a minha coroa. Mas ela tem bastante pedraria, uma coroa de Miss mesmo. A vitória para a Joyce chegou no dia 25 de outubro, na última sexta-feira. A disputa foi realizada no Teatro Juarez Machado, em Joinville. A modelo se prepara agora para concorrer o Miss Brasil Plus Size em 15 de março do ano que vem. Nesta etapa, a Joyce concorreu com mais 18 candidatas. E ela disse que nos bastidores rola uma conversa que os 13 jurados votaram nela por unanimidade. O que mais me emocionou foi, na realidade, que eu não era favorita. Para mim, para o meu coração, eu estava indo com fé, com bastante força de vontade, mas eu achava que eles iriam beneficiar as meninas de lá, daquela região de Joinville. Mas eu fui com o meu coração bem aberto, eu quis mostrar o melhor de mim. Música